E aí pessoal, beleza? Hoje eu estou aqui com o Windows 10, essa versão da Ghost Spectre. Então, já está em português. Lembrando que no final do vídeo vai ter a dica de como colocar em português. Para quem não sabe, não adianta colocar no começo do vídeo. Vou deixar o vídeo o mais objetivo possível. Vou logo verificar aqui qual é a versão do Windows e quais são as configurações nesse PC. Vou mostrar aqui. Essa ISO está ocupando 17.3 GB. Lembrando que essa ISO pesa 3 GB a instalação dela, o peso da ISO. Já eu falo sobre o Ghost 2 Box, que está aqui na tela, que é a caixa de ferramenta. Isso aqui é a CPU-Z, para ver as configurações e fazer alguns testes e comparativos. E aqui a lixeira. Vou mostrar aqui a barra de tarefa, antes de atualizar, fazer os testes. Lembrando que eu já conectei aqui o Wi-Fi. Então, agora eu vou aqui entrar na barra de tarefas, para mostrar a quantidade de processos na instalação limpa. Porque essa instalação lá vem vazia. Vem sem loja, vem sem navegadores, vem sem nada. Ela está vazia, está limpa. Ele já começa aqui com 110 processos. Lembrando que eu só estou fazendo review, não editei nada, não mexi nada. Não fui eu que editei a ISO. E meu processador aqui é o i3 da oitava geração. E eu tenho exatamente 4GB de RAM. Disponível ainda para processos, eu tenho praticamente quase 2GB. E aqui em cache, temos aqui 1,8. Lembrando que o menu especial da Ghost 2 Box dá para otimizar tudo isso aqui. Eu vou já mostrar como que é. E a CPU aqui, o processador está trabalhando tranquilo. Não tem nenhum processo forçando para ele subir a velocidade dele. E eu nem mostrei ainda os planos de energia. Você já mostrou o que interessava mostrar. Lembrando que se você pressionar o lado direito aí do mouse, você vai ter acesso aqui ao Ghost Mode, né? Temos aqui os planos de energia. Você pode botar aqui para a performance ficar mais alta. Então eu vou abrir aqui novamente. Vamos ver aqui se o processador vai mudar a performance dele. Vamos lá. Aqui, plano de energia. High performance. O processador subiu aqui mesmo, né? A performance dele. Porém, ele consumirá mais energia da fonte. Vamos testar aqui logo esse outro modo aqui, que é o Reduce Memory. Vai reduzir a memória. Então eu vou colocar aqui para a ala de memória RAM. A memória RAM está aqui, né? Está em uso. Então eu vou clicar aqui novamente e bora aqui reduzir a memória. Será que reduziu? Deu uma quedazinha aqui, né? Notificou aqui embaixo. Vamos lá de novo. Aqui é o modo Deus, né? Para você ter acesso aí a alguns arquivos aí. PowerShell e etc. Criar contas. Agora eu vou entrar novamente. Vamos lá. Aqui é o ping test, né? Deixa eu ver o que mais. Mas essa última opção aqui é para limpar arquivos temporários. Para quem joga Roblox, então é muito útil. Vou falar agora da Ghost to Box, beleza? Eu vou abrir aqui. Eu vou mostrar para vocês como funciona. Se você já sabe como funciona, pula essa parte aí. Então, para quem não sabe como funciona a Ghost to Box, ela funciona com internet. Tem que estar conectada ao seu Wi-Fi. Lembrando que eu instalei aqui, já reconheceu o drive de Wi-Fi, Bluetooth e etc. Então eu vou dar aqui um sim e já está aberta aí a Ghost to Box. Aqui embaixo tem um lugar para você colocar o número referente a todas essas opções. No caso aqui em Installer, você vai escolher o número referente ao que você deseja. Eu vou obter aqui o número 51 e vou pressionar Enter. Aí eu vou ter acesso aos navegadores. Então é basicamente isso. Eu vou pressionar 4, vou escolher o Chrome, vai fazer a instalação dele. E eu vou fazer assim com todos os aplicativos que eu estou aí precisando. No caso eu vou fazer isso aí também com os drivers. Eu vou já mostrar para vocês onde é que fica aí a opção dos drivers. Então, instalou aí. Logo após instalar, você vai pressionar 0 e vai pressionar Enter. Que você vai voltar aí para o menu inicial aqui da instalação. Agora eu vou clicar aqui em Drivers, né? Drivers Update. 52. Pressionar Enter. Aí vai me dar aqui uma opção de 3 buscadores, né? Para fazer aí a obtenção dos drivers. Eu vou escolher o número 2. Ele vai parar na minha área de trabalho aí depois de obtido. Vou só aguardar aí a obtenção desse arquivo. Posso finalizar, pessoal. É só pressionar 0 e você vai voltar aí para o menu inicial. Aí você vai ler com calma aí e instalar tudo que você deseja aí no seu computador. Beleza? Aqui na parte de App Others. São os aplicativos aí da loja que você vai instalar um por um. Caso você queira economizar espaço aí no seu sistema. Aqui embaixo é o DirectX e o visual. É bem aqui. Se você colocar o número 10 aí, aí você vai aguardar. Não sei se nessa versão está funcionando. Mas você vai entrar aqui para baixar a loja da Microsoft Store. Então eu vou fazer junto com vocês aqui. Eu vou também testar. Para mim vai ser algo nulo. Esperar aí. Aguardar mais um pouco. Ok, pessoal. Abriu aqui. Então eu vou obter aí a opção número 1, né? Que é a Microsoft Store. Eu estou aqui para testar. Pressionar Enter aí. Já está realizando aí a obtenção do arquivo. Então, pessoal. Já fiz aí a obtenção do arquivo que eu cria. Você vai ler aí com atenção para instalar tudo que você necessita. Drive, DirectX, NetFlamework. Tudo a partir dos números, ok? E no finalzinho você vai dar aquela reinicializada. Para ver se aplicou tudo. Lembrando que aqui você vai ter que dar o clique aqui. Para fazer aquela atualização aí dos seus drivers. Beleza? E o que eu queria mostrar para vocês também aqui. Só instalar o DirectX aqui antes, rapidão. Escolher aqui. Para instalar ele online. E vai puxar o mais atual, né? Então, finalizou, eu vou concluir aqui. Bom, já concluí. Aguardar aí. Então, pessoal. Você vai instalar tudo o que você necessita aí. Mas antes disso aí, temos a opção aqui que você vai escrever aqui embaixo. Que é o Ghost Mode. Aí você vai pressionar Enter. Vai abrir uma outra aba aí de opções aí, né? Secretas, digamos assim. Que é o Reduce Memory e o Reduce Process. O número 7, você vai obter por ele. Aí você vai escolher um modo aí. Eu vou apertar o número 3. Você tem três modos. Lembrando que o modo 1 lá, que é o default, é para desfazer tudo. Já está aplicado. Agora eu vou pressionar 8 e vou usar o Reduce Memory. Aí o Reduce Memory é bem interessante, pois ele vai fazer aí para você uma automatização, digamos assim, e a cada 15 minutos, 5 ou 1, 30 ou 60, ele vai estar limpando a sua memória. Eu vou obter aqui pelo número 4, que a cada 15 vai fazer uma limpeza automática. E pressionar Enter e já está tudo feito. Tenho que reiniciar o computador agora e já volto aí para as configurações finais. E no final eu vou testar um joguinho qualquer. Lembrando que é um i3 aí, sem placa de vídeo, com 4 GB de RAM. Ele tem apenas aquele gráfico integrado de vídeo, que eu vou já mostrar para vocês aí na hora que eu for testar todos os drivers, beleza? Vou só reiniciar aqui e já volto. Então, pessoal, já estamos de volta. Eu vou só atualizar todos os drivers aqui rapidão. Vou fazer em timelapse e já volto para a gente fazer a conferência final aí desse vídeo, ok? Então, pessoal, voltamos aqui. Já está tudo atualizado, né? Eu vou só conferir com vocês aqui como é que ficou o espaço em uso. Ele está em uso aí depois de atualizado 31 GB aí já com tudo que deu para atualizar, né? Dentro do seu disco rígido. Agora eu vou entrar aqui na barra de tarefa para verificar como é que está a situação. 85 processos, né? Em uso aí 2.3 GB. Então é isso, pessoal. Eu vou só abrir aqui o joguinho para finalizar. O jogo qualquer. Vamos lá. Abrir aqui o Roblox. Então é isso, pessoal. Não vou testar muita coisa. Depois eu já gravei um vídeo do Windows 11 Ghost Spectrum. E vou deixar na descrição para vocês verem aí como é que foi. Lá eu testei Fortnite. Aqui eu abri esse joguinho aqui só para não passar despercebido. Mas lá no Windows 11 eu fiz os testes melhores. Aqui é apenas o Windows 10. Vou deixar no final do vídeo aí como ficou o Windows 11 no notebook. Beleza? Valeu. Fui. Fui. Legenda por Sônia Ruberti